Sereia Sereia perdeu por encontrar Seu espelho, seu vento e seu voar Caruxo, se andou passeia Deixa o seu navio enganar na areia Caruxo, se andou passeia Deixa o seu navio enganar na areia Sereia, sereia, sereia Na areia da sereia Não há nem tanto que chega Se sentou, se custou Na areia de sereia Agora eu me senti O maruxo, se andou passeia O maruxo, se andou passeia Deixa o seu navio enganar na areia Deixa o seu navio enganar na areia Não há nem tanto que chega Se sentou, se andou passeia Não há nem tanto que chega Se sentou, se andou passeia Se, sereia, sereia, sereia Ah Como sereia, só me aberto e me encontrar Seus beijos, seu fim, se for provar Eu sou descendentezinho, sou um soldado de cor, Eu me acordo com as preguestas, hoje junto de Jorge, Eu me encontrei, se precisar de minhas pós, Sou carregado de paixão, Eu me encontrei, 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 Eu sou mais um pentadeu, Eu me encontrei, eu me buscar as batalhas, Ace aacı, abatou o meu campeão, Bato, cabeça, truodinótes, Eu me encontrei numa hora, Eu me encontrei, Cuidado da gente, sabe demais, Eu me encuentrei, eu me encontrei, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa tarde, boa tarde. 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 Boa tarde. Boa tarde, boa. Faltou, soltou, um, dois, a trota, tirou, passou, um, óbvio, agora, volto a marcar, soltou, um, dois, a trota, tirou, passou, 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 um, dois, a trota, tirou, sangue, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.